Fala galera, beleza? Jardim da Gring MX e hoje eu tô aqui com o cara, que é um dos melhores pilotos que eu já conheci. Também eu acho que eu conheci uns dois pilotos, ó. Pega aqui, Janzão. Janzão. Másculo. Sexy. Bonito. Ah, bonito sempre, né? Que camisa é essa, cara? Qual que é a fita? O que que tá rolando? Explica pra mim, ó. Eu vim aqui, os caras me fizeram vestir por dezão essa camiseta. Falar que eu ia ganhar esse ano. Ah, eu falei, ó, dei dezão e vou vestir ela e vou ganhá-la. Não, a gente fechou uma parceria aí com a Gring MX. Foi dezão. Você falou que era dezão, vai ser dezão. Ah, dezão, não. O importante é ganhar. O importante é ganhar. Se vai ganhar dezão, perder dezão, o importante é tá na foto. Porque esse ano nós vamos andar no brasileiro, então, cara. Ah, vocês não sei, eu vou. É, porque nós é gringar, né, cara? Brasileira Arena, Paranaense. Cara, eu vou levar meu pai, meu irmão e as motos, né? O resto, se quiser, aparece lá, mas... Já aparece lá. Então, galera, o Jean, falando sério, o Jean fechou um acordo, um patrocínio, sei lá, fechou uma parceria aqui com o Jean. E esse ano ele vai andar de equipamento gringo. Esse P.A. é muito gringo, cara. Olha que bonito. Não, só aquele Curitiba Paraná mesmo, mas... Vai ser um prazer vestir, continuar vestindo a marca Gring MX. Um bem maior esse ano. É, a gente tem uma parceria aí desde o início, então, com certeza vai ser um prazer estar aí junto com a moçada. Em breve também vai estar nos vídeos aí, dando umas dicas pro Jara e pro Alex aí, que tá foda os vídeos deles, mas... É um ajudando o outro, eles vão me ajudar fora da pista também. Também não vão, não. Então é isso aí, galera. Esse ano o Jean Ramos, nosso piloto aí, e piloto JMR. Quem mais tá te ajudando? Fala quem tá te ajudando, hein? É equipe, na verdade, JMR Destre, Nenomoto. E agora a Gring MX também vai estar com uma grande parceria aí, vestindo o Jean Ramos e talvez um outro piloto aí também, em breve. Pô, não fala isso aí, os caras já estão vendo. Aí tá mais um piloto aí. Cara, o Jean Ramos vai ser... Vai ser piloto, vamos dizer assim, online. Piloto online. Se tiver de joguinho e tal. Que é mais minha pegada aí. Então, beleza, galera. Esse ano... Pelo menos ele pega alguma coisa assim, né? Porque o resto é só o último. Então, esse ano o Jean Zão, andando pra nós, vai dar tudo certo. Pia, parabéns. Esse ano vamos ganhar tudo, cara. Se não ganhar... Vamos ganhar bala, açaí... Vamos ganhar bala, moto... Vamos ganhar tudo. Assim a gente ganhar já um bolo da Renata ali, já ir pra mim na luz. Então é isso aí, valeu, galera. Obrigadão. Valeu, um abração.